Não é só no Brasil que os trabalhadores estão lutando contra a reforma da Previdência. Em Paris, na França, funcionários do metrô, trens, bondes e ônibus cruzaram os braços contra a proposta do presidente Emmanuel Macron de reduzir benefícios com uma reforma previdenciária. A paralisação foi a maior dos últimos 12 anos. Dez das 16 linhas do metrô e duas grandes linhas de trens pararam nesta manhã. Já os bondes nem saíram das garagens. Funcionários do metrô, trens, bondes e ônibus protestam contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Emmanuel Macron. Na França, os planos de Previdência privada são raros, por isso os franceses optam pelo sistema público. São 42 maneiras diferentes de aposentadoria, mas Macron quer substituir tudo por um sistema único baseado em pontos. Segundo os trabalhadores, a medida aumenta a idade para receber o valor integral do benefício, por exemplo. O governo francês quer que a reforma seja votada no início do ano que vem. Trabalhadores de diversas outras categorias já se mobilizam para uma outra greve geral contra a medida na próxima segunda-feira. Os protestos contra as reformas econômicas de Macron começaram em novembro do ano passado pelos coletes amarelos, que também saíram às ruas contra o aumento do preço dos combustíveis no país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.